Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, uma alegria estarmos juntos, nosso encontro tradicional de todos os dias, à meia-noite, aqui no nosso canal no YouTube. O meu desejo é que Deus rompa a sua vida e alcance novos lugares em você e através de você. É um privilégio enorme a gente poder estar juntos e hoje a gente vai começar um tempo de clamor diferenciado, nós vamos falar sobre atitudes necessárias para termos sucesso na vida. Não o sucesso que é pregado aí fora, tem um padrão limitado humano, mas um sucesso da parte de Deus. Quem de nós não quer ser bem-sucedido? Para mim, sucesso é algo, para você é outro, mas sabe o que é o legal? Deus conhece o nosso coração, Deus sabe aquilo que nos produz paz, alegria e completude. Nós vamos hoje, baseado na palavra, eu vou ministrar durante quatro encontros, quatro encontros do clamor. Deixa anotadinho aí, nesses quatro encontros, eu vou ministrar o seu coração e nós vamos clamar por êxito, sucesso na vida, nós não nascemos por acaso, Deus não nos deu toda uma singularidade para a gente ser como todo mundo ou como ninguém, não, 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 não. Existe sim um propósito pelo qual você foi criado e nós nascemos para ser bem-sucedidos. Querido, quando você entender que o sobrenatural, ele existe e que se você vence no sobrenatural, você vence no mundo real, a sua vida muda, as perspectivas são outras. Eu quero desafiar a sua fé nesses quatro dias. Convide pessoas, chame amigos, coloque o relógio para despertar. Se você estiver assistindo durante o dia, esteja comigo, nós vamos batalhar por sucesso. E repito, sucesso em relação ao que Deus tem para mim. E não há nada melhor do que entender o que Deus tem para mim, fazendo o que Ele espera que eu faça. Então, que sejam realmente quatro encontros transformadores, surreais, que a graça de Deus inunde sua vida, que a graça de Deus se apodere de você, que você seja poderosamente transformado, revigorado, ajudado, transformado pelo poder que há no nome Redentor de Jesus Cristo, porque não há outro como Ele. Eu quero basear o início desses nossos quatro encontros em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Aqui, Salomão nos dá indicações daquilo que Deus repudia, daquilo que Deus odeia. E eu fracionei isso em quatro encontros. Sim, tem coisas que Deus não tolera. E não adianta você chorar, derramar lágrimas de crocodilo. Se você trabalhar ou ter na sua vida esse tipo de atitude, escute isso. Você rompe com a bênção. E é isso que as pessoas não entendem. A bênção não é apenas Deus olhar para você emocionado e sentir pena. Deus não tem dó de você. Deus não tem pena de você. Você não é digno de pena. Jesus deu a vida para que você recebesse glória. Para que você saísse do fundo do poço. O caminho que leva à busca pela vitória não vem de autocomiseração e vitimismo. Eu sei que muitos aprenderam isso, infelizmente, ao longo da vida. Mas não é. Não é isso. Então, eu quero dizer para você, Provérbios 6, 16. Há seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas Ele detesta. Há olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e a testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, aqui tem uma lista de sete atitudes que Deus odeia. Sendo que a sétima, que a gente vai falar no último encontro, Deus detesta. Poxa vida, se Deus está dizendo que praticar isso é algo que eu tenho repulsa, eu odeio. Se isso está na minha vida, a minha vida está parada. A minha vida está estacionada. Não tem como fluir. E esse é o grande problema, porque a gente acredita que as grandes mudanças virão de movimentos externos. E não virão. As mudanças virão daquilo que acontece de dentro para fora. A mudança está de dentro para fora. É responsabilidade sua mudar. É responsabilidade sua abrir os ouvidos e dizer, Espírito Santo, faz uma obra em mim. E o nosso primeiro encontro, eu quero falar sobre dois itens muito importantes que Deus odeia. Olhos altivos. Olhos altivos e língua mentirosa. Olhos soberbos. Temos pessoas extremamente arrogantes, presunçosas, que olham para os outros de cima para baixo. Que não tem a capacidade de aprender com ninguém. E eu sei que tem muita gente aqui sofrendo hoje. Porque gente arrogante termina a vida sozinho. Gente arrogante termina a vida abandonado. Olhos altivos. Tudo o que vê, menospreza, critica. É uma pessoa problema e não uma pessoa solução. Tem que ser repreendido isso da sua vida em nome de Jesus. Pessoas arrogantes. Pessoas que se exaltam. São humilhadas. Deus não tem pacto com pessoas arrogantes. Deus não tem. Deus detesta olhos altivos. Olha o que aconteceu com Lúcifer. Foi jogado, expulso com um terço dos anjos. Por quê? Porque desejou algo além do que era o seu papel. Que Deus nos livre dos olhos altivos. Que Deus nos livre da inveja. Que Deus nos livre de ficar menosprezando os outros. Que Deus nos livre de ser pessoas arrogantes, presunçosas. Que por onde passa causa o caos. Causa perturbação. Causa desalinhamento, desencorajamento. Que sejamos pessoas humildes. Sejamos pessoas que aprendem com o outro. E língua mentirosa. Se você mente. Se você pratica a mentira. Não importa o grau, o nível. Deus odeia a mentira. Não tem como ter êxito. Se a sua empresa. Se o seu casamento. Se a sua vida ministerial. Tem fundamento em mentira. Esquece. Desfaz e faz de novo. Volta para estar casero. Recomeça. Mas recomeça com dignidade. Recomeça com verdade. Não adianta clamar a Deus. Com essas lágrimas de crocodilo. Não adianta. Se você está vivendo uma mentira. Se você está vivendo. Uma área da tua vida. Que é uma farsa. Não é real. É uma máscara. Deus não compactua com a mentira. Deus não compactua com a mentira. Então que Deus nos livre. Quer ter sucesso. Quer ter destaque profissional. Destaque espiritual. Quer ver a provisão. A mão de Deus. Te envolvendo. Cuidando de você. Olhos altivos e língua mentirosa. Sai da nossa vida. E sabe o que é um grande problema? Algumas vezes a gente é assim. E não se dá conta. Algumas vezes nós estamos pisando na bola. E não percebemos. Temos uma série de problemas. Uma série de dificuldades. E não damos conta. Do quanto é necessário aprender. Porque tem gente que está pisando na bola. E não percebe. Há uma cegueira espiritual. Mente, mente, mente. Mente e não fica nem vermelho. Mente que não tem nem vergonha na cara. Mente o tempo todo. E aí você vai ver os frutos. Gente, nós precisamos sair da mentira. Você não pode esperar o favor de Deus. Se você é uma pessoa mentirosa. Você não pode esperar a graça de Deus. O renovo. O poder. A unção. Se a tua boca é mentira. O tempo todo. Você não pode esperar o favor de Deus. Se você é um arrogante. Se você é um orgulhoso. Se você maltrata o teu próximo. Se você é uma pessoa intragável. Insuportável. Exibido. Deus detesta olhos altivos. E que a nossa boca tenha compromisso com a verdade. A verdade que liberta. A verdade que transforma. Aleluia. A verdade que muitas vezes vai afastar pessoas de você. Mas glória a Deus por aqueles que se afastam. Porque você escolheu a verdade. Porque se eles se afastaram. Era porque exatamente não deveriam estar perto de você. Não deveriam fazer parte da sua vida. Do seu convívio. A minha oração nessa madrugada. É que Deus forja a gente. Se em algum momento dessa ministração. Você foi tocado. É a hora da gente clamar por libertação. Talvez seja por isso que a tua vida está amarrada. Talvez seja por isso que você trabalha como um louco. Que você faz tudo que aos teus olhos. Que está ao teu alcance. E há uma vida enroscada. Porque você é orgulhoso. Porque você tem os olhos altivos. É soberbo. Ou porque você é mentiroso. Ou pior ainda. Porque tem os dois. Nós vamos clamar para que isso caia por terra. Eu sei que alguns estão dizendo. Pastor. Eu já tentei. Eu já tentei. Mas é demais. Eu quando eu vejo. Eu já estou mentindo. Quando eu vejo. Eu já estou sendo arrogante. Eu magoo pessoas. O Espírito Santo. Ele pode mudar a história da sua vida. O Espírito Santo. Pode trabalhar dentro de você. De uma forma que você nem perceba as mudanças. E eu creio nesse poder. E eu creio nessa autoridade. E eu creio no nome que é sobre todo o nome. No Deus que está acima de todo o principado. Potestade. Legiões. Eu creio na glória de Deus. Eu creio no poder de Deus. Nós vamos unir a nossa fé agora. Porque eu declaro sucesso e êxito sobre a tua vida. Eu não sei qual é a área que está amarrada. Mas eu declaro sim sucesso e êxito sobre o teu coração. Pai. Eu me uno com milhares de pessoas agora. Milhares de pessoas. Que de uma forma tão intensa. Estão procurando a virada na sua vida. Estão procurando o sentido. Propósito. Oh meu Deus do céu. Como é difícil pai. Quando você sente que está fora do trilho. Como é difícil perceber. Que a tua vida está empacada. Não há nada que melhore. Muito pelo contrário. É decepção atrás de decepção. É perseguição atrás de perseguição. Não há pancada atrás de pancada. Mas em nome de Jesus. Eu me uno com a tua igreja. Eu me uno com irmãos. Oh pai. Espalhados por todo este país e fora dele. Para aclamar por um tempo de êxito. Um tempo de frutificação. Chega de estar comendo pelas beiradas. Chega de viver uma vida de miséria. Chega de viver uma vida de humilhação. Chega de viver uma vida de embaraço. Por quê? Porque temos olhos altivos pai. Eu quero clamar contra toda a arrogância. Todas as pessoas que estão me assistindo sofrendo. Perdendo seus casamentos. Perdendo amizades lindas. Perdendo oportunidades de te servir. Porque não tem humildade para ouvir um não. Não tem humildade para receber um feedback. Não tem humildade para aprender. Não tem humildade para ouvir por outros ângulos. Para perceber que está fazendo bobagem. Mas o orgulho. O olho altivo tem destruído. Quantas pessoas orgulhosas. Já perceberam. Que estão no caminho da destruição. No caminho da morte. Mas o orgulho. Prefere levá-lo para a sepultura. Com a razão dele. Do que quebrá-lo. Pai quebra o coração dos teus filhos. Nesta noite pai. Nesta madrugada. Tudo aquilo que está nos aprisionando. Nos aprisionando. Numa arrogância. Numa soberba. Meu Deus. Brigas infindáveis. Discussões intermináveis. Tudo porque a gente tem dificuldade em perder a razão. Ó Deus. Tira de nós. Dá-nos um coração humilde pai. A humildade. Ela precede a exaltação. A humildade. Os humildes são exaltados. Os humildes crescem Senhor. Os humildes prosperam. Tira de nós. Ó Deus. Essa soberba. Esse espírito de vingança. Esse espírito de fazer justiça com as próprias mãos. Que nos tirou do propósito. Que nos tirou do objetivo da vida. Tudo para gastar tempo e energia. Com coisas banais. Ó Deus. Quantos estão sofrendo por coisas banais. Coisas que o Senhor detesta. Meu pai. Mas em nome de Jesus. Quebra essa cadeia. Quebra esse grilhão. Ó Deus. Toda essa amarração do inferno. Ó Espírito Santo. Aquilo que eu não posso fazer. Tu podes. Quebra essa arrogância. Meu pai. Que essa pessoa aqui. Precisa pedir ajuda. Que ela peça ajuda. Que essa pessoa aqui. Precisa pedir apoio. Que ela peça apoio. Que essa pessoa aqui. Precisa de orientação. Que ela peça orientação. Que essa pessoa Senhor. Que ela não morra. Agonizando. No alto dos olhos altivos. Mas quebranta-nos pai. Perto está o Senhor. De um coração quebrantado. Como é bom estar vulnerável. Nas tuas mãos. Como é bom Senhor. Reconhecer minhas fraquezas. Diante de ti. Como é bom Senhor. Perceber. Que diante de ti. Não há o porquê temer. Não há o porquê fugir. Porque tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és maravilhoso. A tua presença. É a nossa razão de viver Senhor. A tua presença. E vai enchendo a vida dos teus filhos. Com a tua graça. Vai enchendo a vida dos teus filhos. Toda essa soberba. Todo esse orgulho. Essa razão idiota. Caia por terra. Em nome de Jesus pai. Eu oro também contra a mentira. Contra esse espírito maligno. Que tem nos feito mentir. Ó Deus. A mentira é do diabo. A mentira é do satânico. A mentira. Ela destrói a boa obra. A mentira nos leva para as sombras. A mentira tira de nós a racionalidade. O foco. A mentira. A mentira drena a nossa energia. A mentira nos põe num calabouço. Numa prisão. Porque o mentiroso. Ele é refém da sua mentira. O mentiroso. Ele é um presidiário da mentira. Nós queremos agora pai. Quebrar essas correntes. Que nos mantém presos. Aquilo que tu detesta. Como é que eu posso construir uma família. Debaixo de mentira. Como é que eu posso construir uma empresa saudável. Debaixo de mentira. Como é que eu posso construir um ministério frutífero. Debaixo de mentira. Como é que eu posso vencer. Debaixo de mentira. Meu Deus amado. Meu Deus bendito. O teu sangue tem poder. O teu nome tem poder. E eu clamo agora. Em nome de Jesus. Por misericórdia. Eu clamo agora. Por pessoas que estão a Deus. Lambuzadas da mentira. Pessoas que dizem. Não é possível. Não é possível sair dessa redoma que eu criei. Se eu revelar a verdade. Eu perco tudo. Se eu revelar a verdade. Eu perco tudo. Tudo desmorona. É isso que o diabo quer que você faça. Satanás quer manter você numa casinha artificial. Numa vidinha artificial. Dizendo que a verdade vai fazer mal. Mas confesse o seu pecado diante de Deus. Arrependa-se. Jogue fora essa mentira hoje. Essa mentira como um câncer. Ela vai se espalhando. Ela vai tomando conta de seus órgãos. Ela vai girando cada vez mais tumores. E aquilo que parecia ser algo que estava escondido. Logo começa a estourar e destruir você. Deus não tem compromisso com a mentira. Não existe alegria divina na mentira. Não existe paz que excede o entendimento na mentira. Não existe harmonia na mentira. Não existe poder de Deus na mentira. Não existe unção do Espírito na mentira. Não existe revelação do alto na mentira. Então o que eu faço? Pastor, quebra. Quebra ela hoje. Quebra ela agora. Começa a andar de forma diferente. Começa a mudar teus hábitos. Começa a parar de alimentar. Essa vida mentirosa. Essa vida artificial. Essa vida que não tem essência. Não tem verdade. É só por fora a bela viola. Mas por dentro o pão bonorento. Tudo em você é mentira. Tudo em você. Essa paz que você diz para as pessoas que você tem. Não é verdade. Tudo. Tudo que você faz é maquiado. E Deus está mandando eu te dizer hoje. Eu vou te resgatar desse cárcere. Porque eu não dei meu filho naquela cruz. Para você viver uma vida isopor. Eu não dei meu filho naquela cruz. Para você viver uma vida desse jeito. Mentindo. Uma vida artificial. Uma vida longe da realidade. Tudo é mentira. Tudo é teatro. Deus está te resgatando hoje. Você tem um sucesso em Deus. Deus te fez para reinar em glória. Deus te fez para suportar aquilo que poucos suportam. Se Deus te quisesse fazer multidão. Ele teria feito minions. Ele deu características exclusivas. E eu quero quebrar em nome de Jesus. Essa arrogância. Esses olhos altivos. E esse espírito de mentira. Saia. Saia. Sai da tua família. Sai da tua casa. Sai do teu casamento. Sai da vida dos teus filhos. Sai da tua mente. Sai da tua rotina. Sai dos teus hábitos. Satanás imundo. Eu mando você sair agora. Saia. 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 Saia pelo poder que há no nome de Jesus. Saia. Saia. Não importa quantos anos você está preso nisso. Não importa quantos anos você está nessa prática pecaminosa. Não importa quantos anos. Até mesmo as pessoas já te conhecem por isso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu quebro agora essa maldição. Saia. 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 Em nome de Jesus. Saia. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Glória seja dada a ti. Espírito. Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito. Nós temos mais três encontros. Hoje você está livre da mentira e da arrogância. Você já vai acordar diferente. Pastor eu não consigo. O Espírito Santo que você buscou aqui nesse clamor vai fazer o que você não pode fazer. Confia na oração. Confia no clamor. Não é você que vai mudar você. É o Espírito Santo. Oh Rabachorekantemian Dallabas. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Você só toma o remédio. O remédio faz o efeito. Está entendendo? Eu não controlo o efeito do remédio. Eu só engulo. Eu só engulo. Eu só trago para dentro. Aleluia. Aleluia. É só trazer para dentro a unção. E o poder flui. Nós temos mais três encontros. Esteja comigo. Algo vai acontecer. Convida pessoas. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Me ajude. O YouTube não me ajuda. Eu preciso que você me ajude a levar o clamor da madrugada para a gente que precisa. Fala do clamor. Divulga o clamor. Anuncia. Comenta. Manda nos grupos. Eu não estou aqui por outro objetivo. Se não através da palavra dar norte e direção para a sua vida. Lendo a palavra e clamando. Rasgando o coração. Levanta a tua mão. Receba de Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Manda um monte de palminha aí no chat. Deus te abençoe. E nos vemos meia noite. Amanhã. Para um grande encontro no segundo dia. Como ter uma vida de sucesso. Uma vida de êxito. Deus vai te dar essa vida. Beijo. Tchau.